Léo e Luli Teatrinho Léo e Luli Historinha de hoje, A Pequena Sereia Era uma vez... No fundo do mar azul, bem longe da terra e do céu, morava a pequena sereia, que se chamava Luliel. Seu pai, o forte rei Tritão, sempre protegia a filha da feroz bruxa malvada e de sua armadilha. Luliel muito feliz cantava, tocando o seu violão, com o festeiro Camarão Pitu e o tímido Tuba, o Tubarão. Depois de cantar um pouco, a sereia então fez um plano. Convidou os seus amiguinhos pra nadar no alto do oceano. Pitu logo perguntou... Quando é que a gente vai? Porém, Tuba lembrou a sereia dos conselhos do seu pai. Filha, não vá para cima! Também não fique sozinha! Você pode encontrar por aí a terrível bruxa marinha! Luliel não deu atenção para o que o Tuba lembrou. E no barco de um menino, nadando, a sereia chegou. Enquanto a pequena Luliel com o garoto conversava, escondida atrás do coral, sorrateira a bruxa espiava. A sereia contou a Pitu e ao Tuba que passava mal, que o menino chamou os três pra dançar em um festival. Com pavor, o tubarão, um grande não respondeu. Muito bravo, Pitu retrucou... Se ele não quer ir, vou eu! Foi quando Luliel chorou, pois estava num dilema. Queria bailar na festa, mas sem pernas tinha um problema. A bruxa se aproximou, trazendo uma solução. Trocaria a voz de Luliel por pernas pra andar no chão. A sereia nem pensou muito e o feitiço do mal aceitou. Ganhou o seu par de pernas, porém nunca mais falou. Novamente a bruxa mostrou seu jeito perverso e sujo. Guardou a voz da menina num colar de caramujo. Na festa com Pitu e Tuba, Luliel ouviu-lhe chamar. Era seu amigo menino, que queria ouvi-la cantar. No palco, envergonhada, sem saber o que fazer, nem mesmo uma só palavra, Luliel conseguia dizer. Disfarçada ali por perto, a bruxa marinha riu. Mas ela não percebeu que o tubarão Tuba viu. Se enchendo de coragem, para todo medo passar, Tuba foi até a megera e lhe arrancou o colar. Furiosa ficou a bruxa e o tubarão quis seguir. Mas o rei tritão lhe prendeu e ela não conseguiu fugir. Com o seu violão nos braços e a voz de volta à garganta, Luliel novamente cantou uma melodia que encanta. Foi assim que o feitiço se foi e sua grande cauda surgiu. Luliel disse... Eu sou uma sereia, mas agora você já me viu. Não fique hermosa, amiguinha! Disse o guri bom de papo. Se você é metade peixe, olhe, eu sou metade sapo. A alegria encheu o salão e o DJ Volvo o som aumentou. Todo mundo foi para a pista e até o tubarão dançou. Está na hora de curtir a dança do tubarão com a pequena sereia e toda a sua turma. Vamos lá! O tubarão vem doçar, chega aqui já! O coral se empolgou, cantou vergonha, manda pra lá! Chama a tataruca, o povo a beluca, falta o piguim, a covido a armadar. Camarão tá aí como sempre atrasado, e junto com ele é a estrelinha do mar. Tubarão vem doçar, chega aqui já! O coral se empolgou, cantou vergonha, manda pra lá! O tubarão vem doçar, chega aqui já! O coral se empolgou, cantou vergonha, manda pra lá! Mãozinha na barriga, balançando a natadeira. Gira, gira na ponta de um pé só, sacode nessa brincadeira. Mãozinha na barriga, balançando a natadeira. Gira, gira na ponta de um pé só, sacode nessa, vamos chamar! A nossa galera sabe o que é bom, canta com ele, dança, digi, sobe mais o som! Tubarão vem doçar, chega aqui já! O coral se empolgou, cantou vergonha, manda pra lá! Tubarão vem doçar, chega aqui já! O coral se empolgou, cantou vergonha, manda pra lá! Chama cataruca, o povo abeluca, falta um pibuim, a convívio armadar. Camarão tá aí como sempre atrasado, e junto com ele é a estrelinha do mar! Tubarão vem doçar, chega aqui já! O coral se empolgou, cantou vergonha, manda pra lá! Tubarão vem doçar, chega aqui já! O coral se empolgou, cantou vergonha, manda pra lá! Mãozinha na barriga, balançando a natadeira, gira, gira, na ponta de um pé só! Sacode nessa brincadeira! Mãozinha na barriga, balançando a natadeira, gira, gira, na ponta de um pé só! Sacode nessa, vamos chamar! A nossa galera sabe o que é bom, canta com ele, dança, digi, sobe mais o som! Tubarão vem doçar, chega aqui já! O coral se empolgou, cantou vergonha, manda pra lá! Tubarão vem doçar, chega aqui já! O coral se empolgou, cantou vergonha, manda pra lá! Não perca também Léo e Lully, hein? A Fada do Dente, o Gato de Botas, Chapeuzinho Vermelho e muito mais! Gostou do nosso vídeo? Clique e se inscreva em nosso canal!